Olá, meu nome é Vinícius Viales, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum. Ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Vinícius, eu sou médico brasileiro, tô nesse processo de revalidação médica pra Austrália, e até o momento, novembro de 2021, eu passei na minha primeira prova de revalidação e na prova de inglês. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui, normalmente, a gente acaba postando vídeos semanais sobre os temas de revalidação, viagens, coisas que a gente tem em comum. E esperamos que logo, logo, a gente possa fazer tudo isso lá da Austrália. E falando em Austrália, o tema do vídeo dessa semana tem tudo a ver com esse processo de imigração, que é falar um pouquinho sobre curiosidades que a gente encontrou ao longo desse percurso pra aplicar pro visto de casal. Ir pra Austrália com visto de casal, ou de partner, é um caminho muito adotado pelos médicos brasileiros que estão em processo de revalidação, e principalmente pelos intercambistas de maneira geral. Porém, o que a gente achou que seria só enviar uma certidão de casamento pra imigração, ela acabou se tornando em algumas coisas curiosas que pegou a gente de surpresa. Então, se você também tá passando por esse processo e ficou curioso pra saber quais documentos você realmente precisa mandar pra comprovar a sua relação, esse vídeo é pra você. Convido a assistir até o final, mas antes, a vinheta. Eu costumo dizer que o nosso planejamento pra Austrália começou muito antes de eu conhecer o Leandro, né? O sonho inicial partiu de mim. A gente se conheceu em 2016, eu me formei em 2017, mas na prática a gente iniciou o nosso processo mesmo, um dia atrás, sobre o que a gente deveria fazer só em 2018. E uma das coisas que a gente já quis levantar desde aquela época foi oficializar a nossa união, porque assim ficaria mais fácil da gente emigrar como partner, como casal. Então, em 2018, dia 7 de dezembro de 2018, a gente se casou, focando em fazer toda essa nossa trajetória ali no início de 2020 ou até meados de 2020. Mas aí vocês já sabem o que aconteceu, e a gente tá aqui no Brasil até agora, agora é novembro de 2021, mas pra quem tá acompanhando em tempo real, a Austrália anunciou essa semana que tem notícias muito boas de reabertura das fronteiras, então foi onde a gente tentou dar uma agilizada nesse processo, e acabou conhecendo algumas curiosidades que foram necessárias pra aplicação do nosso visto de partner. Quando eu morei na Austrália, em 2014, 2015, eu via muitos casais que chegavam como namorados na Austrália, e lá eles oficializavam a união, e eu só fui entender depois que tudo isso fazia parte de um plano de renovação dos seus vistos. Porque eu já devo ter citado em alguns vídeos anteriores, mas o valor do aplicante principal do visto pra Austrália, principalmente na modalidade de estudante, tá? Ele fica a 630 dólares, e se você vai como casal, o seu acompanhante, né, ele paga um valor de 430 dólares, o que ficaria pra um casal em torno de 1.100 dólares australianos. Então, muitos casais que eles iam pra Austrália como solteiros, ao invés de pagar o 2 vistos de solteiros, que ficaria 630 vezes 2, eles acabavam optando por oficializar a união, e ter uma redução desses custos. Todo estudante, ele tem direito a trabalhar 20 horas por semana, ou 40 horas a cada 15 dias, e a diferença de você fazer duas aplicações individuais, é que se você faz aplicação individual, você vai precisar comprar curso de inglês para os dois. O que facilita muito no visto de partner, é que você pode, quando você comprova que é casado, ou que tem uma relação a mais de um ano estável, né, você pode ter um aplicante principal, e o outro ir apenas como acompanhante. Então, você reduziria muitos custos, seria apenas um curso de inglês, e daria direito aos dois trabalharem 20 horas por semana, ou 40 horas a cada 15 dias. Então, quando a gente contratou agente de imigração, a gente pensou, tá, bom, a gente casou em 2018, agora a gente já está há quase 3 anos casados, é 6 anos juntos, é só mandar a certidão de casamento que está tudo certo, né? Não. Eu não sei como era antigamente, eu estava dando uma lida nesses últimos dias, percebi que a Austrália está ficando um pouco mais criteriosa para quando vai como partner, e foi aí que entra o tema desse vídeo, né? Onde a gente achou que era para mandar só uns na certidão de casamento, a gente foi pego com surpresas e umas curiosidades sobre alguns outros documentos para comprovar que você realmente tem uma relação genuína com o seu parceiro ou parceira. Lembrando que a Austrália, desde 9 de dezembro de 2017, ela oficializou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, então tem os direitos iguais a qualquer casal para aplicar para esse visto. Então, para começar, além da certidão de casamento, que você tem que fazer aquela tradução na AT, né, que fica em torno de 150 reais para você conseguir traduzir, eles pedem que você mande mais 4 documentos importantes. O primeiro deles seria um conjunto de fotos, normalmente eles pedem para você mandar umas 10 fotos do início do relacionamento, ali na metade do relacionamento, e fotos atuais. Nessas fotos, não adianta só mandar fotos e não ter legenda, eles querem saber exatamente o motivo da foto, a data, principalmente que dia que foi tirado, hoje em dia no celular ajuda, né, porque tem as datas certinhas. Decidimos pegar fotos do nosso primeiro passeio, alguns momentos em famílias, a minha formatura, o noivado, o casamento, algumas viagens atuais, né, tudo isso para comprovar. E você precisa fazer uma descrição nas fotos, falar quem que está na foto com você. Ah, é minha mãe, a mãe do Leandro, é alguns amigos, a gente passeou em tal lugar, a gente estava completando 3 anos de namoro, e alguns detalhes também específicos daquela situação. Junto com essas fotos, eles pedem também para você mandar, se você tiver bilhetes de aviões comprados no nome dos dois, se você tiver reservas de hotéis compradas no nome dos dois, passeios no nome dos dois, então tudo isso você tem que correr lá no seu e-mail, pelo menos foi o que a gente fez, pegou todos os e-mails de confirmação de passagem que a gente viajou junto, e anexou junto a essas 10 fotos também. Além dessas fotos, e dos documentos comprovatórios de viagem juntos, foram necessários enviar algumas cartas, né, de intenção, né, letters of intentions, que a gente precisou mandar uma no nome do Leandro, e a outra no meu nome, que seria o acompanhante. E também uma letter de comprovação de relacionamento. Cada carta dessas, são então 3 cartas que você vai ter que redigir, tem que ter pelo menos lá um mínimo de 300 palavras, e por exemplo, começando pela letter of intention do Leandro, eles pediram que a gente colocasse a escola que ele vai estar estudando, o porquê que esse curso seria importante para ele, o que ajudaria ele na vida pessoal ou profissional dele, e também porquê que seria tão importante eu, como partner, estar indo com ele lá para a Austrália. Já a letter of intention, no meu nome, eles são muito mais focados em querer saber um pouquinho quem sou eu, com o que eu trabalho, né, quais são os planejamentos para eu ir com ele, se eu apoio ele nessa decisão, se isso vai trazer alguma consequência negativa ou para o nosso relacionamento, ou para a gente, e porquê eu deveria ser aprovado, né, como visto de partner, para estar junto com ele nessa experiência. Não basta, então, você mandar só uma certidão lá de casamento e comprovar que tu tem direito a estar com o seu partner lá na Austrália. Eles querem saber exatamente detalhado, né, lembrando que essa carta tem que ser redigida em inglês, ele quer que você justifique porquê que você tem que estar com ele nessa experiência e não pode deixar ele sozinho e você ficar aqui, o que não faz nenhum sentido quando a pessoa é casada, mas a gente está percebendo que eles estão um pouquinho mais criteriosos nesse sentido. Já a última carta seria a carta de evidências de relacionamento. O que seria isso? Eu confesso que eu comecei a escrever essa carta com uma linguagem muito mais objetiva, até que no final eu me deparei que eu deveria demonstrar um pouco mais de emoção nessa carta. Então, realmente, eu acredito que eles acabam lendo. O que eles pedem? Que você conte um pouco da sua história, né? Eles acabam dando uma pincelada, assim, para você falar nas outras Letter of Intentions, tanto do Leandro quanto minha, mas nessa eles pedem para você focar exatamente no seu relacionamento. Com o dato, horário, quem que estava, o que vocês fizeram, quais foram as intenções, quando vocês iniciaram esse planejamento, o que vocês já decidiram até agora. E sempre, pelo que estava lá descrito, com uma linguagem muito emotiva, né? Você não pode só falar assim, ah, o Leandro, ele... a gente se conheceu em 2006 e depois a gente saiu, não. Tem que mostrar algumas evidências de que esse relacionamento de vocês é genuíno e que vocês demonstram, pelo menos, algum carinho ou sentimento um pelo outro através da escrita. Eles pedem para você mostrar como que é o seu dia a dia, né? Se vocês moram juntos ou não, né? A maioria acaba tendo que morar junto. Mas, por exemplo, quem que limpa a casa, quem que faz almoço, quem que cuida das finanças, né? Perguntam também se... quando foi que vocês foram apresentados para os seus pais, qual que foi a reação deles, um pouquinho sobre a sua história, né? Então, são algumas perguntas, questionamentos, que é tudo para justificar que o relacionamento de vocês é genuíno. Então, como vocês puderam ver, não adianta vocês terem só a certidão de casamento ali. Eu acredito, claro, que a certidão de casamento ajude muito. Eles, talvez, com a certidão ali, esses outros documentos, eles dão uma olhada só, mas não tem aquele peso gigantesco. Talvez esses documentos tenham um peso mais importante quando você não tem uma certidão de casamento, seja apenas um relacionamento estável, né? Então, realmente, você precisa de evidências ali mais concretas, mas, de qualquer forma, eles acabam pedindo para tudo. Então, é isso. Se também você achou muito curioso alguns critérios aqui que eles adotam, né? Porque a gente realmente achou muito curioso, achou que seria um pouquinho mais fácil, mas não, você tem que sentar ali e descrever. E foi o que a gente falou. Às vezes, você tem que guardar todas aquelas cartas românticas que vocês trocam, porque vai que eles pedem, né? E, em determinadas partes, até parece aqueles votos de casamento quando um faz para o outro ali, tá certo? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se você ainda não segue o nosso canal aqui, convido você a se inscrever, ativar o sininho, a curtir esse vídeo para chegar em outras pessoas. Deixe um comentário aqui embaixo se você ficou com mais alguma dúvida ou se achou alguma coisa curiosa do que a gente falou ou se até mesmo se você já passou por isso, tá certo? Siga a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente acaba postando bastante coisa do nosso dia a dia e agora, cada vez mais, porque a gente está oficialmente nesse processo aí de tentar ir só aguardando a aprovação do nosso visto. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.